Opa! Fala, Fernando! E aí? Tranquilo, cara? Beleza, cara! Fernando, iniciando aí, então... Cara, até explicando pra galera que tá assistindo, eu e o Fernando é a primeira vez que nós nos vimos, né, Fernando? E é um cara que eu venho seguindo no Instagram há alguns meses e acho particularmente, cara, um músico fantástico. Tu chama muita atenção pela tua particularidade, cara, muito fiel ao teu estilo, às tuas verdades, aos teus gostos. E você segue muito o teu estilo, cara. Isso me fez muito escolher o Fernando Prá pra estar participando dessa sequência de lives que eu faço aí duas vezes ao mês. Massa, mano, massa. Muito feliz de saber aí. Que bom, que bom, cara. Hoje vamos trocar uma ideia bacana aí. Eu quero saber tudo de você, cara. Vamos dizer assim, um fã aí do Instagram aí que tô te entrevistando hoje aí, meu amigo. Vamos, Dani. Vamos lá. Fernando, como te chamam? Fernando Prá mesmo? Fernando? Algum apelido aí? Cara, então, mano, apelido eu não tenho. Mas muita gente me chama de Prá. E por incrível que pareça, Prá é o sobrenome mesmo. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que é artístico. Mas é o sobrenome mesmo. P-R-A. Só Prá mesmo. Era uma pergunta que... Era uma pergunta que tu fazia. Da onde o Prá, cara? Falei, é artístico ou não, né? Eu tenho um nome italiano, cara. Minha família... Acho que foi a minha bisavó veio da Itália. E lá na Itália, não lembro em qual cidade, lá tem um bairro que o nome era Prá. Que foi os meus bisavós e tataravós que fundaram lá, né? Então é realmente... Isso, exatamente. Eu também sou italiano, aí. Compartilhamos a mesma descendência, aí. Cara, fala um pouco de tu aí, Fernando. Vou chamar de Prá, então, com a maioria das pessoas. Sou Prá. Fala um pouco de você, cara. Desde o teu início, cara. Lá dos primórdios, vamos dizer assim, né? Da tua início de vida. Daí com a música, cara. Como é que tu chegou a perceber, assim, ah, gosto de música, cara. Foi escutando, foi tocando. Como é que foi a parada aí? Então, cara, eu comecei bem, bem cedo mesmo. Eu acredito que eu comecei a tocar bateria com sete anos, assim, mais ou menos. Pelo que eu me lembro. Que o que aconteceu? Os meus pais, eles tinham uma banda quando eu era criança. Inclusive, meu pai ainda toca na igreja. Minha mãe canta. Eles fazem ainda o som na igreja deles, né? Então, eles tinham uma banda que tocava em outras igrejas, tudo mais, assim, e o meu tio era baterista. Então, como eu já nasci, assim, ouvindo e vendo a galera tocando, acompanhando os meus pais, eu sempre tive esse vínculo. Aí, eu me apaixonei por bateria. Meu tio tinha bateria em casa, eu sempre fugia pra casa dele, lá pra ir tocar, e eu acabei tocando. Então, com sete, oito anos, eu já tocava bateria na igreja, assim. E o meu pai ficava bravo, né? Porque ele queria que eu tocasse guitarra, todo mundo tocasse guitarra, e eu ia tocar o único bateria. Aí, até, eu acho que tinha uns dez, onze anos por ali, num tempo que eu tomei gosto. Aí, meu pai deu os pulos de alegria dele lá, começou a me ensinar, me deu o violão, aí eu comecei a tocar. Aí, logo, já tava tocando na igreja também. Então, desde cedo, assim, eu já fui bastante envolvido. Cara, ajudou muito a família aí, nesse caso, né? Família 100% músico aí, bacana, cara. Com certeza, eu lembro do meu primeiro violão, eu ganhei um crafter, cara. Eu nem sabia o que era violão bom, o que era coisa ruim. E pegou minha avó, meu pai, mais uns tio, eu não sei o quê, e me deram um baita de um violão lá. Eu lembro certinho do dia, a felicidade, que foi ganhar aquele violão, cara. Aí, tudo isso, guitarra e violão, assim, virou a minha paixão, assim. Eu nunca mais deixei de tocar. Que interessante, cara. Começou com a bateria bem... É difícil, né, a galera começar pela bateria, assim. Ou é muito direcionado, né? Que nem tinha um tio, né? Mas, geralmente, é no violão, na guitarra, depois o cara vai tomando gosto por outras coisas, né? Inclusive, até hoje, eu acho animal a bateria, assim. Eu tenho vontade de voltar a estudar, assim, mas por não ter tempo e coisa arada aí. E é difícil tu ter uma bateria em casa também. Ou tu tem uma sala bem preparada pra tu ter, então, ou tu não vai ter tempo pra tocar, né? Quando tu vai no estúdio lá, tu senta no bateria e o baterista já te manda sair, né? Então, né? Cara, que bacana, que bacana. E, realmente, o baterista é um dos músicos, a banda que mais sofre, né, cara? Seja por carregar toda a parada ou espaço pra ensaiar, o violão ou a guitarra, propriamente, tu pode brincar no teu quarto ali, bem devagarinho, em qualquer horário, né? Não incomoda, mas a bateria não tem como, né? Eu senti ainda com interface, coisa arada, tu consegue tocar tudo no fone. Eu moro em apartamento e, meu, viro tranquilamente ali na plaquinha, no fone, e dá pra se virar, né? A bateria já, ou tu tem uma 100% digital ali que ninguém gosta quase, ou tu não tem como tocar, né? Tira um pouco da característica, da pegada, né, cara? Dá pra se virar, em alguns casos dá, né? Não dá também pra o cara só tocar aquilo ali, né? Exato. Pra, me conta uma coisa, cara, tu é natural de Blumenau, ou tu mora atualmente em Blumenau? Nasci, me criei, tô só por me mudar pro litoral. Tô bastante, tu falou que mora em Camboriú, né? Camboriú, Camboriú. Eu vou bastante ali pra BC, porque eu surto, né? Então, toda semana eu vou pra ali, surfar ali no Marambá, no Machim, e não vejo a hora de poder me mudar, assim, pra um litoralzinho, assim. É, é bom, né? E eu acho que até, pra parte musical, eu acho que o Blumenau, não conheço tanto, assim, mas acho que tem boas opções de bares, restaurantes que tem essa opção do som ao vivo, me parece ser, ao menos, né? Não seria legal. Mas aqui, é muito bom também, né? Pela temporada, pelo... Enfim, toda a questão turística, né? É, eu acredito que seja mais forte. Eu acredito que... Viu pra... Antes de continuar a conversa, queria que se eu tocasse uma música aí, cara. Não sei o que que tu preparou, se é cover, se é autoral, já vai chegar nesse assunto depois aí. Não, cara. Manda o que tu gosta aí, o que tu faz bem aí. Mas deixa eu fazer aqui alguma coisa. Qualquer coisa aí, tu me disse se vai estar bacana o som, se não... Então, já vou dar uma certa introdução nessa questão do autoral e do cover ali, né? Ótimo, ótimo. Eu componho bastante, desde sempre, assim, eu tive essa parada de compor. E aí eu tenho o meu trabalho sozinho, Fernando Prato, consegue encontrar no Spotify, lá tem duas músicas, já tô com várias outras pra postar também. E eu tenho uma banda, que se chama Trivial, Trivial com dois Is, consegue achar no Spotify também. Inclusive, a gente tá pra lançar uma música sexta-feira que vem. Opa, cara, bacana. Vai sair no Spotify, Clip, Coisarada toda. Então, eu tenho esses dois projetos e a gente tem bastante música, assim. Eu, o baixista e o baterista, a gente compõe. Então, a gente, na banda, a gente tenta fazer um trabalho 100% autoral, assim. Aí, em barzinho, não tem como tocar só o autoral, assim, no começo, né? Então, a gente acaba tocando bastante cover, mas na banda, a gente tenta focar 100% no autoral, né? Então, eu vou fazer uma música aqui da nossa banda, foi escrita pelo baixista, essa, e ela fala da quarentena, desse momento que todo mundo viveu e tá vivendo ainda mundialmente, né? Então, por essa questão, eu vou fazer essa música aí. Manda aí, cara, manda aí. Qualquer coisa, fala do som aí. Quarentena fica longe de você Justamente nesse dia Que o sol saiu pra me lembrar Daquele tempo Que a gente andava junto Que a gente andava junto Pegava praia junto E tudo terminou naquela tarde Quarentena fica longe de você Justamente nesse dia Que o sol saiu pra me lembrar Daquele tempo Que a gente andava junto Que a gente andava junto Pegava praia junto E tudo terminou naquela tarde Que você voltou atrás E a praia ficou lá E esse dia veio só pra me lembrar Que o tempo vai passar E eu ainda vou melhorar Só que não é nada fácil aceitar Quarentena fica longe de você Já estei Cara, boa demais Muito boa Muito boa pra Esse menino benço ali André Costa Ele compõe muito O bicho, eu costumo dizer Que ele é praticamente Uma máquina de compor Ele já passou A marca das 100 composições Caramba, cara É música demais Lá do ar, tá ligado O cara escreve muito bem Eu sou fã dele total Aí essa música aí Mais do que atual Meu, tá maluco Muito, muito, muito E trabalha em cima disso, cara Pelo momento, né Acho que vem bem a calhar aí A situação A qualidade, principalmente Não é bem assim Ah, vou fazer uma música Quarentena Isso é uma porcaria, né Então tá muito perfeito Na primeira semana Eu tinha tipo Trocentas músicas falando do tema Mas ele conseguiu expressar De um jeito simples E, meu Muito, muito, muito lindo Eu sou fãs da sua dele Cara, que bom saber Eu quero Depois no particular Que me manda um nome Vou começar a seguir ele também A Trivial A Trivial Em função dos teus stories Do teu conteúdo Eu Não me lembro se eu comecei a seguir, cara Eu sei que eu entrei Em alguns momentos No perfil da banda E eu vi Não sei se um stories teu Ou da banda mesmo Essa música Eu tinha escutado já ela Algumas partes aí Aí A gente não gravou ela ainda A gente pretende lançar ela Pro ano que vem Mas lá no canal da Trivial Tem uma versão Que os dois Que são irmãos O baixista e o baterista Fizeram lá com o violão E o padzinho lá Ficou bem bacana Que na banda Quem mais canta A maioria das músicas É o bass Eu fico mais no back E em algumas Eu canto assim também Olha só, cara Achei que tu era o vocal Na banda eu sou secundário Mas a gente trabalha bastante Arranjo de vozes Que nós três cantamos Então isso é uma coisa Que a gente É lindo isso O pessoal costuma gostar Que chama atenção Tipo, a gente é em três E os três acabam cantando Em parte da música Fica bem massa É um choque legal O que eu vou te falar Eu particularmente Cara, eu não sei Cantar A não ser a primeira voz Enfim, fazer segunda Ou alguma outra jogada Em cima, cara Eu acho que Depende muito tempo Pra tu ter essa percepção E ser muito bom também Cara, isso é engraçado Que eu também Era zero total Pra isso Eu não conseguia nem Colocar uma segunda Sei lá Um cansado Ou retrasado Do nada me deu um start Assim, parece que Apertaram um botão em mim E eu comecei a fazer Não sei como Mas comecei a estudar Assim? Do nada Do nada Eu comecei a cantar Inclusive os dois ali Da banda Que sabiam Dessa minha parada De não conseguir E eles até riam de mim Porque pra eles É tão fácil Que De nada Eu comecei, cara Até hoje Eu não entendo Essa parada Tem umas histórias Que os caras Acordam No outro dia E saem falando inglês Saem falando As paradas Não tem um acidente De nada Ah, tô tocando Virtualmente Tá ligado Essas paradas Assim Bem por aí, cara Que bom que conseguiu Que deu essa loucura Não, eu vou ter Um das vozes Mas colocar uma segundinha Uma outra coisa Agora eu consigo Tá ótimo, cara Ótimo É uma vontade minha Vou ter que começar A estudar isso Porque eu acho Que eu não vou ter Essa sorte Tem, não Tem que começar Tipo Principalmente Gravando alguma coisa Em casa Coloca a primeira E tenta procurar No instrumento Anota E vai cantando Tu vai associando É muito mais fácil Assim, né Aí depois Tu vai sobrepondo E tu vai pegando a mãe E ali no caso Do André O Beisso Tu provavelmente Já ouviu falar De ouvido absoluto, né Sim, sim, sim Ele tem ouvido absoluto E na família dele Eles acreditam Acho que em seis irmãos Todos eles são Absurdamente talentosos Assim E ele E o irmão mais velho É dele Os dois Tem ouvido absoluto Na família Aí É assim Tudo É Nasceu todo mundo Pra pro negócio Mesmo, né Impressionante O irmão dele Ali Esse mais velho Ele toca qualquer coisa Desde instrumentos De orquestra Violino Sopro Piano Guitarra Ele toca Absurdamente bem Toca qualquer coisa Que você botar na mão Cara Depois me manda O nome dessa galera aí Fernando Pra Continuando aí Cara Então tu comentou Agora tem uma galera Um pouco mais Que não tava antes Começou lá na igreja Com bateria Os sete Partiu pro violão Guitarra aos oito Tá até então Com Com instrumento De lá pra cá Cara Como é que foi? Tu sempre foi estudando Foi meio autodidata E Foi crescendo Foi crescendo Chegando numa adolescência Ali O cara O cara começa A pensar O que quer fazer Da vida Né A música Sempre teve No teu foco No teu primeira opção Assim Como é que foi Cara Teve Cara Teve Como eu Desde cedo Estive envolvido Eu praticamente Vivi Antes eu jogava bola Até eu comecei A tocar violão Em Itália Eu esqueci O futebol Totalmente Eu participei De peneira Fiz teste Internacional Olha só Agora eu vou Tocar guitarra Aí eu sempre Me dedicava Muitas horas Tipo meu Ia pra escola Voltava O resto Direto Tocando guitarra E então Na minha cabeça Eu seria músico Pra sempre Assim Naquela inocência Eu vou crescer Vou ganhar dinheiro Com música Sem saber como Porque tu não sabe O que tu vai fazer Não Não Ia ser músico Aí eu fui estudando Com meu pai Até o ponto Que ele falou Cara Eu não tenho mais O que te ensinar Eu só tô te enrolando Aqui Eu já quero Que tu me ensine Aí ele me colocou Estudar numa escola De teatro Indomenal No teatro Aí eu fui um mês só E aí não estudei mais Aí o resto Foi por conta própria Assim Aí entrou a internet Acesso Mais fácil Pra ver conteúdo Aí sempre fui Mais por conta Inclusive No começo Eu pegava O CD Da minha mãe Assim De música Da igreja Lá E sempre tinha Aquele solo De guitarra Perdido Lá E eu ficava Tirando O CD Dela Assim Meu pai Tinha disco Também Vitrola Pegava os discos Antigos Lá Um guitarista Que eu gosto Muito Que é o de Matos Meu pai Tinha uns três Discos dele Assim Durante muito tempo Eu passei Estudando aquele Cara E ele é um Monstrão E era no disco Pegava a agulhinha Lá Botava pro lado E Que coisa Que avanço Que tivemos Em pouco tempo Essa questão Hoje em dia Tem um trilhão De cursos Pra tu comprar De guitaristas Do mundo todo O que tu quiser estudar Tu estaria na tua Globo 100, 200 reais Se tu quiser comprar Um curso online Só querer Exatamente Exatamente Aí Pode falar O que tu ia falar Só dando uma aspas Nessa Nessa Situação Da antiga Eu acho que o que tu fez Um bom músico Também foi essa insistência Da dificuldade De tirar A música De um CD Cara Tem uma partitura Tem uma cifra Alguma coisa E no ouvido E no feeling Do esquema Ajudou muito Pra isso De um jeito Bem legal A maioria Do que eu toco Eu tiro de ouvido Não sendo algo Muito possível Com um zilhão De nota Aí eu consigo Tirar de ouvido Inclusive já toquei Em bandas de casamento Repertório De quatro horas De chegar E não saber Nenhuma música E ir atrás Do cara Pegar o tom É uma coisa Que se tu conhece Quem começa A tocar agora Mano Mas como é Que tu tira A música de ouvido Como é Que tu sabe Mas é porque tu Foi obrigado A correr atrás Aí hoje em dia A galera Não desenvolve Tanto isso Por conta Dessa facilidade Exatamente Acho que como Todos os aspectos Parece que Não digo só Na música em si Mas toda a galera Que vem lá de trás Seja no ramo Da música Eu via muito Na minha faculdade Quando eu estudei A diferença De um profissional Das antigas Para um novo O bicho sabe Jogando a questão De números Da minha faculdade De fórmulas Até hoje Que eu que estudei Há seis, sete anos Atrás Não lembro Cara Então Essa questão Da antiga Era muito mais Um detalhe Como fazer Ir lá E executar Isso te ajudou muito Com certeza Né Aí continuando Ali que tu falou Ah isso Por favor Que ia ser músico Coisarada Inclusive Quando eu saí Do ensino médio Dezessete anos Eu O Pablo Bezo A gente já é amigo Há uns doze anos A gente entrou Em um curso técnico De música Que tinha Aqui no Blumenau Aí eu entrei No curso técnico De música Era de dois anos Bem focado em música Você é músico Coisarada Aí eu me frustrei Me frustrei Me frustrei Bastante Estudar música Mais teórica Não foi uma experiência Muito legal Assim Aí eu pensei Cara Eu acho que isso Não é pra mim Porque Se eu for viver de música Eu vou querer tocar Não quero ensinar Não gostei muito Da parte teórica Aí eu saí Do curso ali frustrado E decidido A não viver mais de música Momentaneamente Aí o que eu fiz Fui lá E passei Para a engenharia Engenharia civil Não sei se é Essa engenharia Que tu faz Minha formação Cara Aí passei Para a engenharia civil Ah Vou estudar Engenharia civil Aí um pouco Antes de começar Eu mano Mas o que eu tenho a ver Com engenharia civil Cara Sou um cara Totalmente Da arte O que eu tenho a ver Com construir Prédio Casa Aí Me dá uma olhadinha Na grávida Tinha Vários apoios Para licenciatura Aí eu pensei Cara Uma coisa que eu Acho da hora É ser professor Então se é pra mim Ter uma profissão Assim secundária É mais por garantia Eu vou fazer isso Aí entrei no curso De matemática Não saiu muito Da área ali Aí estudei Quatro anos lá Me formei em matemática Sou professor de matemática Atualmente eu não estou dando aula Mas já dei bastante aula Tudo Inclusive ano que vem Eu quero pegar algumas aulas Estou sentindo Isso E para dar mais um extra Assim na parada Quero pegar umas 20 horas Então aí Estudei matemática Eu me formei Enquanto isso Eu não estava tocando Nem profissionalmente Só em casa E teve um ano Que eu vendi tudo Estava com um set De pedal animal Uma guitarra animal Que eu sempre vivia Negociando Vendi tudo Eu pensei Ah não quero mais saber E fiquei um ano Certinho Sem nada Até que começou A me bater Um sabático Acho que Eu conheço várias pessoas Que em algum momento Da vida Vendeu tudo E mano Eu não quero saber mais E sabe Aí do nada Deu um ano certinho Começou a me dar Um negócio ruim Mano Que agonia Preciso de um violão Preciso de uma coisa Outro Entrou o violão Fui negociando De novo E negociando Até ter as paradas Todas que eu tenho De novo Aí foi tipo De eu sair da música Assim E depois Não, não É o que eu sei fazer De melhor É o que eu amo fazer E não importa o perrengue Eu quero estar No meio dessa parada Aí Sou feliz assim Exatamente Principalmente Né cara Tu entrou numa questão Bem bacana Cara Que eu atualmente Sou em partes Assim Mas estou nesse dilema Não com a música Mas com a engenharia Eu lá nas antigas Com meus 18 anos Na época do vestibular Hoje eu estou com 30 O que eu vou fazer Da vida Cara Eu amava a música Comecei com o teclado Foi pro órgão eletrônico Comecei no violão Numa garagem de casa Assim E falei Cara Eu vou estudar música E cara Nunca me esqueço Da decisão Que eu tomei lá atrás Do não do gosto Mas sim Da profissão A engenharia Estava em alta E Tem mais possibilidades De ganhar dinheiro Do outro lado Né E hoje Com 30 anos Eu me questiono Cara Eu não Estive em inúmeros Empregos Na engenharia Eu não sou um cara Tão feliz Quando Conforme quando Eu pego o meu violão Na mão Né cara Então Esse meu perfil Agora Minhas ideias Eu to tentando Direcionar isso A longo prazo Vamos dizer assim Pra eu tentar Fazer a minha A minha base E tentar Seguir uma vida Mais feliz Na área Que a gente se sente bem Né Fernando E eu tive Invejo De uma maneira boa Muito Pelo fato De ter percebido Isso lá No ato Da coisa mesmo Né Não Com certeza Cara É bem complicado Assim No caso Tu conseguiu Entrar numa profissão Muito boa Você tem uma Imagina Tem uma estabilidade Legal Então tem vários Positivos Mas a questão Do caso Se sentindo No lugar certo Ali é muito importante E no teu caso Lá tu toca bastante Desculpa Cortou um pouquinho Eu tava dando uma olhada No teu Instagram Lá E tu toca bastante Em bar Restaurante Coisarada Isso cara Porque assim Eu sou natural Do meio oeste De Santa Catarina Numa cidade Chamada Capinzal É uma cidade De 30 mil habitantes No meio oeste Catarinense E eu vim pro litoral Há 3 anos A trabalho Com a engenharia Lá eu tocava muito Porque Vivi lá Crisci lá Minha vida inteira Então a gente tinha Os contatos Tinha as pessoas Que conheciam E tal E vir pra cá Deu uma quebrada Eu me lembro Que eu tentei um ano Cara Eu conseguia pouquíssimos lugares Aí depois já consegui um pouco mais De barzinho Assim Comecei a tocar por aqui Sabe Mas dei uma parada de novo Faz um tempo que eu não toco mais Assim Dedicado extremamente A rede social Assim Dei uma parada Entendi Uma por umas escolhas Que eu ia ter Cara Acabei fazendo umas escolhas De umas mudanças Bem grandes de vida Ia me mudar Pra fora Cara Não deu certo Por causa do covid Vendi minhas coisas Também assim Como você fez Então estamos Numa fase de reconstrução Aí de quem sabe Nos próximos meses Ano que vem Sei lá A gente se der na telha A gente volta A atuar De fato No barzinho No restaurante Enfim Na noite Mas a princípio Eu estou bem focado Cara Bem focado No Instagram Tem um canal no YouTube Também que eu quero Dar continuidade Enfim Tentar fazer acontecer Nesse ramo aí Agora A gente percebeu Muita coisa Nessa questão Da quarentena Do online Da internet O que facilita O que dá pra fazer Com ela Mostrou muita coisa Pois é Eu particularmente Começou essa Quarentena Tudo Eu voltei a tocar Agora Sei lá Três semanas Atrás Então eu fiquei Desde março Até agora Sem tocar Então enquanto isso Produzindo material De banda Tentando escrever Produzindo em casa Fazendo live Se coçando Pra produzir Alguma coisa Nesse período Porque já que tocar Não tinha como Agora que tá voltando Tá começando a engrenar Tudo mais Inclusive eu toquei ontem Mas fazia tempo Meu Tá doido É muito tempo Eu vi Eu vi nos teus stories Onde tu tocou Ontem e hoje Foi ao meio dia Foi bem legal Hoje mesmo Eu toquei em um lugar Não sei se tu conhece Blumenau Muito pouco Muito pouco Tem a Nova Rússia Não tem como não gostar E segundo lugar Anima o cara Tu tá num lugar bacana O que o pessoal Tá curtindo Tu faz acontecer O lugar que eu toquei ontem É muito legal Adoro aquele lugar Toco sempre Só que é Esses lugares De beira De estrada Que as mesas Ficam próximo à estrada Então aquelas motos Passando Fazendo baroneira Carro Vem coisarada Então Aí hoje lá No meio do mato Escutando barulhinho de água Coisa gostosa Assim o dia Meu Coisa mais linda Aí Se diverte mais ainda Já faz uma coisa que gosta Ainda se diverte Aproveita mais ainda Renova né cara Renova totalmente O cara Um domingão O cara passa a tarde Relaxa né Foi muito bom mesmo O Pra Manda mais uma aí cara Toca mais uma Faz favor Não sei se tem Autoral Cover Manda aí cara Que tu curta aí O que eu faço Ah Vou tocar um pouquinho É Serinha Opa Escrevi Escrevi faz Pouco tempo aí É A minha paz Nunca vai estar À venda O meu bem mais precioso É a minha liberdade A minha paz Nunca vai estar À venda O meu bem mais precioso O meu bem mais precioso É a minha liberdade Já tentaram Já tentaram me comprar Já tentaram me enrolar Palavras podem mascarar A real intenção das pessoas Eu fico sempre alerta Nada mais me surpreende Procuro viver minha vida Preservando coração e mente A minha paz Nunca vai estar À venda O meu bem mais precioso É a minha liberdade A minha paz Nunca vai estar À venda O meu bem mais precioso É a minha liberdade Muito bom, cara Show, 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 show Parabéns, cara Muito bom gosto Letra muito a Vem de encontro Que vínhamos falando antes, né? É, cara Eu costumo sempre Esse é um tema Que eu gosto muito De falar, na real Sobre paz Liberdade Tipo, tu tá bem Contigo mesmo Vivendo uma vida Legal, assim mesmo, né, cara? Porque, meu, só se vive uma vez Então, tipo, não tem espaço Pra tu viver acorrentado A mil paradas E viver com arrependimento, assim, né? Então, esse é um tema Que eu gosto bastante Falar de paz Liberdade E escrever, tipo, o mais verdadeiro possível As minhas letras sempre falam De alguma coisa que eu vivi Ou que eu tô vivendo Ou que eu tô observando Sempre sai, assim, bem verdadeira Cara, é bem bacana Eu acho porque Pra quem compõe Não, não Claro Não é fácil Pra quem não Não é do ramo Mas Tem vários músicos Que tem dificuldade em compor E Mas Isso se torna Menos difícil Quando você fala Com o coração, né, cara? Quando você fala Com verdade Eu acho que é a forma Mais fácil De fazer isso, né? Transparecer O que tu é, né? Tipo, nem Nem sempre vai sair Uma coisa comercial, assim, né? Eu, quando compunho Não penso Ah, como que eu vou vender Qual o público que eu vou atingir Eu costumo, tipo, expressar O que eu tô vivendo Se eu tô mal, meu Vai sair uma letra depressiva total Se eu tô benzão Vai ser uma parada legal Aí depois a gente vê, meu Dá pra usar Dá pra me mostrar Ah, essa música vai ser só pra mim Aí tu mede o que que saiu, né? Mas Há quem compõe Já pensando, ó Vou compor Aqueles caras que tem método E coisa arada Já compõe certeiro Pra ganhar dinheiro, assim, né? Vai no objetivo do cara Vai, né? Se tu é aquele cara Que persiste O dinheiro Um caminho é outro Mas daí Fica meio vago, né? Sei lá Fica um caminho meio vazio Ao meu ver, né? É que eu não me considero Tipo, ó Excelente compositor Assim Eu componho Esporadicamente E as minhas letras Praticamente Vêm prontas, assim, né? É difícil eu sentar E pensar numa frase Que que vai rimar A música praticamente Vem pronta Do que eu tô vivendo, assim Principalmente a forma Que eu mais expresso, assim, sabe? Aí depois eu vejo Ah, eu vou usar na banda Vou mostrar pra rapaziada Ou vai ficar só pra mim Ali guardadinha Mas eu costumo compor Assim, mais esporadicamente, assim Cara, que legal Que legal E que frequência é essa, assim De composição Pra... Não tem, assim? Ah, faço uma música por mês, cara Depende Sei lá Um exemplo aí Uma por mês Eu devo fazer, assim Eu devo ter umas 50, 50 músicas Se eu for botar No papel, assim Que eu escrevi ao longo, assim Mas... Mas depende, cara Tem vezes que eu componho bastante Tem vezes que não sai nada Tem vezes que eu sento Pra tentar componer E não sai Normal, né? É É bem regular, assim E eu componho mais Quando eu tô mal, cara Isso é uma parada Que eu não entendo, assim Se eu tô triste Se eu tô passando Uma parada ruim na vida, assim Já percebi que é quando Eu tô mais propício A escrever, assim Mas... É bem difícil de entender, assim O negócio Tirando leite de pedra, aí Cara, mas muito bacana E essas 40, 50 músicas suas Pra tá... Que nem tu falou Tem música que tu guarda ali pra tu É... Sei lá É tua... É o teu diário Vamos dizer assim, né? Mas... Eu não vi tua... Teu Spotify Tu comentou que tem, né? Spotify e Deezer Tem duas músicas lá Duas... Duas... Eu comecei a lançar esse ano Na real, né? Eu lancei uma em janeiro E depois eu acho que Um pouco antes ali da quarentena Acho que por fevereiro Eu acho Sim Eu não sei Foi um ou dois meses depois Assim, tem duas Eu tô com umas quatro Assim, gatilhada Pra lançar o... Ano que vem eu quero lançar bastante Com frequência Assim, um ou dois meses Assim, eu tô colocando uma música Inclusive a TVA A gente vai lançar bastante coisa Cara, é... Se me permitir Incentivar isso Pra... Porque assim, ó Eu... Como é que nem eu falei Te conheço do Instagram Às vezes dos teus stories E tal Mas não vou muito em busca Das músicas suas Mas tu apresentou duas músicas Aqui Ótimas, cara Ótimas Ao meu ponto de vista Né? Músicas muito boas E que além de expressar A tua verdade, cara Tem parte comercial Isso aí É um som bem... Cara, muito vendável Eu acho Assim, eu acho que Tem muita condição Cara, muita condição Siga firme Né? A gente... Tanto eu Quanto na banda A gente tá bem focado Pro ano que vem A gente quer Que a gente tem muita música Parada, né, cara Então... E agora a gente tá mexendo Mas eu tô produzindo Em casa também Tô com um homestudezinho Aí eu tenho um parceiro Aqui em Blumenau Também Que ele já tem Um equipamento já melhor Ele já consegue fazer Uma master mais da hora Então a gente tem tudo Na mão pra fazer E seria Bobeira nossa Não colocar nossas músicas Pra frente Assim, né? Então a gente quer Tudo que a gente pudesse Sim Não, vamos em frente, cara Esse é um dos meus sonhos Sempre falo pra minha esposa Puta merda Eu queria ter um estúdio em casa Cara Um mini estúdio Um homestúdio que seja, né? Não cheguei lá ainda, cara Falta um pouquinho Mas é um sonho, cara E investir em Autoral Tem músicas também Não tenho nenhuma gravada Pra você ter uma ideia Tenho músicas da faculdade Muitas daquela época De não saber o que fazer Vou embora Fico Família Deixo, não deixo Tem muita música daquela época Que fala muito disso Afim Das verdades Das dificuldades Que tu vinha falando aí Vamos ver se conseguimos Em breve fazer isso Nada Tem que dar, cara Vou fazer mesmo Ainda mais que é uma parada Que tu gosta Tipo, a tua vida inteira Também tu teve contato com isso, né? Exato, exato Tem que botar pra frente mesmo É, eu comecei mais ou menos Que nem tu, cara Cinco, seis anos No teclado Meu pai muito incentivador O falecido pai, né? Não tava mais aí Tocava violão também Mas assim Não profissionalmente Eu gostava E ele tinha um tonante Violão tonante Era um Era uma árvore Com corda, cara Eu tenho uma Janine Supersônica rosa Que era do time do meu pai Lá no Paraná Que aí Não sei o que que deu Que deu pra ele Que meu pai tocava nela Quando era criança Aí acabou comigo Ainda quero restaurar ela É, o meu tá lá jogadaço Tá pendurado na parede Lá da minha casa De capizal Onde tá minha mãe E meu irmão Todo moído Todo cheio de pó Um dia eu deixo ele Redondinho de novo Opa, e assim Então tu Voltando um pouquinho ali Tu comentou Que começou a estudar Ficou um tempo sabático Voltou pra música E daí Dali Como é que foi a tua Percepção De como ganhar vida Com a música, cara Tu dava aula De matemática E começou o que? No barzinho, cara Foi barzinho Foi Como é que foi? Então Eu trabalhei Oito anos Como vendedor Eu trabalhava Quatro horas por dia Vendia produtos odontológicos Então era um trabalho Que eu trabalhava Pouco pra caramba No dia, né Quatro horas por dia E era relativamente Bem remunerado Assim Então eu ficava De produtos odontológicos Não, de produtos odontológicos Nada a ver, cara Com a música Nada a ver com nada Vendia produto Pra dentista lá E como a carga horária Era pequena Eu ganhava bem até Eu fiquei bem empolgado Assim no resto Então eu não Corria atrás De ganhar dinheiro com música Eu voltei a tocar Mas não dava bola pra isso Foi Vai fazer agora Dois anos Que eu tô só com música Assim Aí a primeira coisa Dois anos Que eu tô só ganhando dinheiro Com música Assim Sair desse emprego ali De dentista Nesses dois anos Eu não dei aula também Aí tô só na música mesmo Aí a primeira coisa Que eu comecei a ganhar dinheiro Foi numa banda cover De Legião Urbana Olha Que é um cover Aqui de Blumenau Oficial Aí de Santa Catarina É bem legal mesmo O cover deles O cara que canta igual Renato Russo Coisa de louco Aí eu entrei nessa banda Fiquei um tempo tocando ali Aí eu vi Cara Eu adoro Tocar Sou bom nisso Sei que tenho condições De poder tocar Então Eu vi que eu tava ganhando dinheiro Falei Cara Eu posso ganhar dinheiro com isso Eu sempre pude Na real Eu só não tava ganhando Porque eu não ia atrás E eu tava acomodado ali Por ter aquele emprego De carga horária pequena Então a partir dali Eu pensei Cara Eu vou começar a me dedicar E vou ganhar dinheiro com isso Aí comecei a tocar nessa banda de Legião Aí depois eu comecei a fazer Barzinho Que é uma coisa que eu pretendo Não ficar assim Muito focado nisso Eu pretendo logo Estar com a minha banda autoral Em outros projetos Tudo Porque é mais desgastante Assim E não é tão prazeroso Assim Não é uma coisa legal Assim De se fazer Mas paga legal E tu consegue Ter um giro massa Assim Aí eu comecei a tocar nisso Aí depois eu entrei Na banda de casamento Que é banda completona Dessa Que toca quatro horas seguidas E já pagava bem melhor E aí é isso aí De que eu toquei em projeto Assim né Aí eu tava Conhece uma banda Chamada Paramore Não cara Nunca escutei É uma banda de rock Assim É uma menina que canta Bem famosa E a gente ia montar um cover Assim Encontramos uma menina Cantava igualzinho Tudo Já tava com material Vídeo Tudo pronto E é uma banda Que eu sempre gostei Sempre curti Então ia ser muito massa Tocar né Aí a gente tava pronto Pra começar a tocar E comecei a quarentena Mio tudo né Aí não se sabe Quando é que É pub Show ao vivo Assim mesmo Com banda Aí a gente meio que Deu uma parada nisso Mas aí Atualmente agora A única coisa que tem Pra fazer é barzinho né Não tem mais nada Liberado assim né Aí eu tô Ganhando dinheiro Só com isso E começou há pouco também né Cara Começou agora Falou há três semanas Aí né Toca muito bem Muito mais tempo Que eu já barzinho Assim né Acredito É cara Eu que nem assim Na época da faculdade Nós assistimos a banda também A Mullets E a gente tocava muito Lá no meio oeste Né Eu fiquei lá Até meus 20 Eu tô com 30 Vinha 13 Até meus 26 27 lá Em Capinzal Em região lá Entre idas e vindas Trabalhei Viajei muito também A trabalho Logo que eu me formei Voltei Em função da morte do meu pai Algumas coisas Que tinha que ajeitar Por lá Enfim né Mas sempre Volto a frisar Pela região Por conhecer a galera A gente tinha muito fácil acesso Nos pubs Nos bares Na faculdade Então eu tocava Eu tocava muito mais lá Nesses três anos pra cá Eu fiquei um tempo Mais ou menos parado Que nem tu Consegui uns outros lugares Mas vem Vem desde aquela época né Sempre tocando assim Mas nunca E bem de longe Vivendo disso Bem de longe É Tu ainda tem ali A segurança Da profissão e tudo né Mas essa questão ali Que tu falou De vir pra cá E não conseguir Tanto toque É complicado né Pra tu entrar Pra tu começar A fechar Com o contato Eu Embora eu não Não tivesse Na cena profissional Assim da música Aqui do Lumenau Eu conheço Praticamente todo mundo Que tá na cena né Então quando eu comecei Ah vou começar a fazer barzinho Eu consegui bastante Já toque Por indicação né O cara chega Sim Então mas Agora que eu tô tentando Fechar por conta própria É um Tem uma barreira assim né Pra tu conseguir chegar No contratante Ele te responder Ele ver o teu material Até ele olhar Não Esse cara tem condições de tocar E nem sempre o cara Que contrata Ele é um cara Que entende música Então realmente Pra tu conseguir Uma agenda massa Assim rola bastante panela Tem cara Tem muito Acho que todo segmento Tem suas panelas Suas dificuldades É uma coisa Muito entrelaçada E que eu vejo O que eu percebi também Cara Tem inúmeros lugares Pra tocar Mas tem muito músico Também Muito músico Que disputa Essas vagas E eu não me considero Um músico excelente Cara Eu amo a música Mas assim Não que eu me considere Nossa Toco pra caramba Ou canto pra caramba Longe disso Não que isso interfira Porque a gente observa Música Tem muita gente Melhor que tá fora Que não entra É Bem relativo É Não tem um parâmetro Mas Eu senti Muito Essa dificuldade Até as vezes Pelo cara Já ter um contato Já ter tocado outras vezes É mais fácil Chamar aquele cara Do que arriscar no outro E assim vai E vários fatores Também a questão Do cachê Também é uma coisa Muito Que pega bastante O cara vai lá Te oferece 100 reais Pra tocar 3 horas Por exemplo Claro Tu não vai aceitar Então não É a exploração Mas aí tem outro cara Que vai lá Aceita Toca Por 100 reais Tá sofrendo Tipo Em Blumenau Agora por exemplo O Toberfest O ano inteiro esperando E agora tá rolando Só as livezinhas Coisarada Então tá complicado Que loucura né cara Envolve essa classe Assim Quem diria O Toberfest Ou enfim Tem outros eventos no mundo Tá loucura total Mas é Perfeitamente entendido Uma coisa A gente tem que saber Lidar mesmo E vai uma fase Vai passar E logo logo Todo mundo vai estar Contando a história Pros netos Filhos Coisarada E vai dar tudo certo Se Deus quiser Vamos estar dando risada Nessa situação Com uma situação melhor Seja ela Psicológica Econômica Daqui a uns anos Com certeza O Pra Consegue fazer mais uma música Aí cara Consigo cara Opa Deixa eu pensar Numa aqui Isso aí Muito ruim pra isso Cara Quer ver quando tu Eu sou daquele cara Que toca um zilhão de música Mas tu tá tipo Num churrasco Num aparato E tá fazendo uma música Um zilhão de cinco Assim ó Pra cantar Tá ligado Foge Parece muito comigo Cara Tenho vergonha Pra tocar pra duas pessoas Mas não pra Duzentas Cara Eu vou tocar uma aqui Mano Essa é da minha banda Ali também Foi o Bez que escreveu E A letra dela Fala muito comigo E inclusive Esses dias Aí a gente não Não gravou ela oficial também Mas eu postei um vídeo E tem uma minha edição De São Paulo Que me segue Que ela olhou a música E sabia que uma amiga dela Tava passando por um momento difícil Psicológico E depressão E cruzarada Mandou a música pra menina E cara Mudou a vida da guria Assim A guria conseguiu procurar psicólogo Tipo Pensa A gente aqui em Lumenau Nada a ver E ajudando uma menina Lá de São Paulo Que tava passando Por uma parada ruim E é uma música Que pra mim Já falou bastante Assim também Então eu vou Fazer essa daí Pra nós agora Cara Se ouço pra escutar É Deixa eu pegar uma palitinha Mais mole aqui Inclusive eu tô sem violão Cara Se souber de alguém Que tá vendendo um violão legal Aí eu Vou falar Daqui pra frente eu vou Olhar menos pra trás Já fiz esse recesso a vida inteira E não me trouxe paz Não vou mais lamentar Por tudo que passou Porque tudo que não me destruiu Construiu quem eu sou Tudo que é meu Eu já tenho aqui E o que eu não tenho Sei que há de vir E não adianta nada sofrer Pelo que se perdeu Porque tudo que perdi nunca foi meu Só deixo pra trás e procuro esquecer Quebro o retrovisor Daqui pra frente eu vou Vejar menos pra trás Já fiz esse recesso a vida inteira E não me trouxe paz Não vou mais lamentar Por tudo que passou Porque tudo que não me destruiu Porque tudo que não me destruiu Construiu quem eu sou Tudo que é meu Eu já tenho aqui E o que eu não tenho Sei que há de vir E não adianta nada sofrer Não adianta nada sofrer Pelo que se perdeu Porque tudo que perdi nunca foi meu Só deixo pra trás e procuro esquecer Quebro o retrovisor Cara, pra... Sensacional Sem palavras Muito boa Eu adoro Eu lembro quando eu vi ela a primeira vez O Beis quando ele escreve Ele acaba mandando praticamente primeiro pra mim E quando eu vi Quebro o retrovisor Eu pensei Mano, que sacada, cara Que sacada Tipo Que quanta gente vive Tipo presa em várias paradas Que rolou na vida E não consegue se libertar Não consegue seguir Até falando de agora Tipo Quanta gente perdeu muita coisa aí na quarentena Empresas que perdiaram E tudo Coisarada assim, né E a pessoa se prender naquilo E não conseguir seguir Pra uma parada nova Então tipo Quebro o retrovisor Segue tua vida, cara Porque a única coisa que tu tem É o presente É o agora, né Então Essa letra aí foi outra Poeta ali Animal assim mesmo Sensacional, cara Olha Essa eu tinha escutado Em algum momento do teu Instagram Eu tinha escutado ela Não inteira Em alguns momentos Mas ela é muito boa, cara Muito boa E você pode ver A galera comentou Dá uma... A Isa comentou que dá uma paz O Zanol Um amigão meu, cara Lá da minha cidade Também, ó Top, cara Acho que teve um colega aí Pra cima e comentou Letras incríveis Melodias incríveis, cara Meus parabéns Meus parabéns Obrigado Essa música aí A gente quer lançar em breve Essa daí tá ali Pro ano que vem Vai sair E convenhamos Pra falando uma verdade aí De coração e mente Vamos falar assim Cara Torço Com todas as minhas forças Que tu consiga O sucesso com ela Mas assim, ó O importante Da coisa Tu atingiu uma pessoa Tu deu sentido A uma pessoa Tu deu significado A uma pessoa Lá na... Sei lá onde Né? Pro cara Isso eu digo De verdade Assim, mano Eu faço música Claro que a gente Quer ganhar dinheiro A gente quer viver Eu quero viver com isso Pra isso que eu toco Mas essa parte De pessoas Assim, mano É uma parada Que desde cedo Toca muito em mim Assim, cara Como as músicas Fazem bem pra mim Cara, se alcançar Uma, duas, três pessoas Ali eu já ouvi Diversas fases da minha vida E cara Não tem nada melhor Assim, ó A guria mandou Assim, a amiga dela Eu não conhecia a menina Em questão Mas a amiga dela Me mandou Que tu filma a tela Assim, né O áudio dela E a menina chorando Cara, eu tava pensando Em várias coisas ruins E essa música Bateu no meu coração E, meu Semana que vem Eu já quero ir num psicólogo Porque é ele mesmo Isso aí Não sei o que Eu pensei Cara, missão cumprida, mano É pra isso Missão cumprida É pra isso que eu interpretei A música ali do beiço E, cara Não tem nada melhor Assim, mano É uma felicidade Que é indescritível Assim É o que eu sempre falo Quando eu tocava em barzinho Não na proporção psicológica Mas é Eu me lembro assim Às vezes tocava uma música Que tu curte muito E não é muito comercial Mas, às vezes, tu pega o cara Lá no finalzinho Da mesa lá Que conhece aquela música E só tem aquele cidadão cantando Cara, valeu já Exatamente Exatamente O barzinho tem Tem lugar Tem dia que tu toca Parece que tu é um fantasma Ninguém tá te percebendo Mas tem aquele lá Que tu olha E o cara tá bobociando Assim Ou no final Vai lá e fala contigo E conheceu as músicas Tudo Muito, muito massa Isso também não tem preço No barzinho Acho que é melhor Essa proporção que eu digo Tu alcançou Num outro cenário Psicológico Cara Que nem tu falou Missão cumprida Missão cumpridíssima Eu até ia te fazer Uma pergunta Das composições Mas tu explicou Bastante antes Que é dos teus momentos Aí e tal Inclusive é mais Rende mais triste Cara Pra assim Caminhando aí Pra um final O Instagram Ele corta A transmissão Após uma hora E estamos nos últimos Dez minutos Vou fazer Mais uma pergunta Depois toca mais uma música E faço outra perguntinha Rapidinho aí Mas onde que a gente Encontra teu conteúdo Aí cara Tem o Instagram Né O que mais O que que tu Né Tem pra nós Tem o Instagram Hoje em dia Acaba sendo Praticamente a principal Rede assim Que a gente atua Eu tenho o Instagram Fernando Anderlando Pra A com dois as Fernando Pra Tem o YouTube Que eu comecei Esse ano Dar uma força Assim pro YouTube Tô postando Bastante coisa lá Tem o Spotify Daí Spotify Deezer Escolher a plataforma Que tu escuta E procurar Só Fernando Prato Vai me encontrar Praticamente tudo Que tem aí Pra tu ouvir música Tu vai me encontrar lá E no caso Da Trivial também Instagram ali Trivial com dois is Trivial As plataformas de streaming Também Tudo né Inclusive Sexta-feira que vem A gente vai Lançar uma música Que tá muito boa Muito boa Gosto muito da música também E é isso aí Show cara Assim como eu te sigo No Instagram Pode ter certeza Que eu vou sair daqui E ir pro YouTube Pra as plataformas digitais E te seguir aí E botar as tuas músicas Eu tenho um costume Principalmente nos finais de semana Eu acordo cedo Faço algum exercício Venho pra casa Ligo a TV E deixo a música rolando Vou deixar teu som aí Próximo final de semana Faz bastante diferença pra gente Qualquer playzinho Já dá um gás Cara E não pela live Mas pela qualidade do som Incrível Músicas muito boas Meus parabéns Continue Não pare Isso é uma coisa Que eu sempre Tive bastante dificuldade Tipo Constantemente Sendo elogiado Coisarada Tu toca bem Tu canta bem Aquela coisarada toda Mas eu Dentro de mim Várias vezes Fiz uma música Gostei pra caramba dela Na outra semana Eu disse Como é que eu Diz que eu gostava Dessa música Que droga Então é sempre Uma luta constante Cara Vou persistir Vou continuar É o que eu gosto E pá E vamos lá pra cima Mas acho que Isso é coisa de artista Qualquer pessoa Que tu pegar Que tem uma veia Artística bem forte Ela pode crer Que tem alguma parada Emocional Meio descolidada Seja de insegurança Ou qualquer outra coisa Mas é uma Diária do cara Mas eu li Se diz Leio muito Alguns assuntos Que fazem bem E lidam Cara Executa Executa Tá ruim Cara Manda Alguém vai gostar Alguém vai ver Alguém vai se interessar O teu ruim É bom pra muita gente Então Cara Saiu Construiu Manda ver Manda ver Tem 50 músicas Aí pra Cara Detona Bota tudo pra frente Sim É o que eu tô Cara Tipo O mundo é Enorme Meu Deus Tem espaço Pra todo mundo E Um ponto positivo De hoje em dia De streaming Coisarada É que se tu trabalhar forte A chance de tu conseguir Encaminhar Pra um público Ali é muito grande Claro Constância Toda a vida Mas é uma parada Que abriu acesso Pra bastante gente A palavra é essa Constância É isso aí Exatamente Que querendo ou não A plataforma de streaming É uma rede social Só que mais destinada A músicas e artistas Então Se tu tiver presente Lá trabalhando Trabalhando Como tu trabalha Por exemplo No Instagram A chance de tu colher fruto Lá é bem grande Claro E Alguém vai escutar Alguém vai Não é improvável É super Linear No negócio Tu vai atingir Números Probabilidade Tá aí né Usar isso Pra isso Inclusive Tem uma aluna minha Ela tava na live Não sei se ela tá ainda Que ela tá estudando Engenharia Civil Aí ela chegou Com o caderninho dela Pra mim passar o conteúdo Aí virei a página Um monte de integral Tô ligado Tô enlouquecendo Limite integral Não sei o que Não tem saudade Dessa parte não De derivada enorme Assim E dá Eu gostava Opa Manda Manda um trechinho De uma outra Cara Temos com 8h56 Manda um trechinho De dois minutos Eu faço a finaleira E a gente termina Manda um refrão Rapidinho Dá pra fazer Essa tá no Instagram Essa música Meu Compuse ela Sei lá 9 anos atrás Ela é bem objetiva Letra bem curtinha Mas expressa Muita coisa Que eu acredito É Viver A cada dia Como Se algo inexplicável Fosse acontecer Sendo O melhor que podemos ser Aproveitando o que realmente nos faz bem A vida que pode acabar A qualquer momento Mas eu prefiro acreditar Que a eternidade virá A vida que pode acabar A qualquer momento Mas eu prefiro acreditar Que a eternidade virá Isso aí Cara Muito boa Facilidade incrível de compor Muito bom Muito bom Valeu Para Tem dois minutinhos aí Fala o que tu quiser Te agradeço Primeiramente Tirar uma hora do domingão Para bater um papo Foi um prazer Prazer mesmo Cara Super do bem Mente aberta Coração bom Isso aí só vai pra frente Siga assim Cara Eu igual Te agradeço Fiquei felizão Com o convite Tu também Cara Super gente boa Já dá pra sacar E foi um prazer Foi um prazer Tocar essa ideia Papo descontraído Massa E é sempre bom conhecer Músico novo Né mano Uma hora aí A gente se encontra Pra tomar uma Tocar um Claro Vier pra cá Avisa Vier pra cá Avisa Que eu vou te ver na hora Vai ser um prazer Vai ser um prazer Show Enfim Agradeço o coração Cara Fica bem aí Sucesso Saúde Cara Que é principalmente Pra você Família Enfim Isso aí mano Se souber de um violãozinho Se alguém estiver vendendo Dá um toque no amigo Vou falar Vou falar cara Vou falar sim Pra um abração Cara Um prazer Abração mano Bom feriado aí Boa semana Igualmente cara Valeu tá Valeu mano Tchau 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 É isso aí galera Fernando Pra É um cara sensacional Comecei a seguir ele Há um tempo atrás No Instagram E vocês viram né Quem tava assistindo Que música Cara Tem Composições Incríveis Sigam ele lá Cara Nas redes sociais No Instagram Youtube Plataforma de streaming Deezer Spotify Enfim Fernando Pra Eu logo na sequência Nos stories Vou estar postando também O nome dele Pra você estar Seguindo em frente Tá bom galera Obrigado Tudo bom Um bom feriado amanhã Fiquem na paz Se cuidem E até a próxima live Tá Um abraço Valeu